Não quer a paz pseudo-cristã, que transforma cada irmão e irmã numa vítima indefesa e frágil. É necessário uma medida drástica, crucificá-los na porra da suasca. Vocês são autores do ódio, só tô fazendo plágio. Plágio, plágio. Você repita, você repita. Soca o golpe de um tchaco, cotobelada, chute, taco. Mais eficaz que diálogo ou escrita. Dos dentes, só os cacos. Quem é mesmo, macaco? Duvido muito que você repita. Ainda me lembro, eu gordo e ninho. Indo dar um sacode no vizinho, que é neguinho, fala agora. Voltemos a usar esse tipo de tática. Às vezes só porrada é didática. Vamos pegar os racistas de lá fora. Como nos tempos da escola, cheio de gás feito coca-cola. Força da geléia de mocotó embasa. A gente tá muito cheio de teoria. Esquecemos que mamãe dizia. Não leve desaforo pra casa. Velo de piaçava. Faço-os engolir cada palavra. E dificilmente eles falarão de novo. Rádio que tem que aguentar pilha. Revide a toda ofensa, minha filha. E deixa que o resto eu resolvo. Não tem respeito, tenham medo. Há uns pensando em sentar o dedo. E postar o exemplo nos estados. Se não querem aprender a lição. Justiça com suas próprias mãos. Sigamos firme pelas vias de fato. Pelas vias de fato. É. É por aí que vocês querem ir? É desse jeito. É por aí que a gente vai. É assim que vocês querem? É assim que vai ser. Por quê? Soca o golpe de nuntiaco. Cotovelada, chute, taco. Mais eficaz que dialogo ou escrita. Dos dentes, só os cacos. Quem é mesmo, macaco? Duvido muito que você repita. Soca o golpe de nuntiaco. Cotovelada, chute, taco. Mais eficaz que dialogo ou escrita. Dos dentes, só os cacos. Quem é mesmo, macaco? Duvido muito que você repita. Porra. É. Você repita. Depois da primeira ninguém repete. Pode ter certeza.